O churro, o homem é ser o churro Já sei que escuta bem mais que os amigos Aparar, o homem é ser o guiado O homem é ser o churro Nós pelo seu lado, pelo seu lado, pelo seu lado, a planta E por essa terra O churro, o batalho, o seu couro Só escuta esse meu churro E os aplausos tem pra consolar Amiga, vira minha dessa vida Você já é uma venida Porque eu não vou se alingar Eu gosto forte em você Aqui dentro do peito maior Vindo história, mas você me entende Diz que faltava de amor ao pé Eu gosto forte em você Aqui dentro do peito maior Vindo história, mas você me entende Diz que faltava de amor ao pé Eu sou um meu tempo em companheiro Diz que meia, vai de ferreira De roda de samba E de solidão A Deus Eu venci com quem não cansasse E despedida em sua graça Eu desplazgo, faço, faço, faço Do meu coração Amigo, amigo, ironia dessa vida Você já é uma venida O meu coração é legal Eu gosto forte em você Mas você me entende O que eu não sou um meu coração é legal Mas você me entende Diz que faltava de amor ao pé Eu gosto forte em você O que eu não sou um meu coração é legal Mas você me entende E diz que faltava de amor ao pé Mas você entende, diz que vai praga, de amor não vai Mas você entende, diz que vai praga, de amor não vai